Gente, oi, alô, regais, tão me ouvindo? Vamos começar, o Eric responde e pro final vou deixar o último comentário que é de um novo inscrito. Vamos começar pelo Roto do BR, Roto do BR, Roto do 2004. Um, eu tô bem moro na ilha dos ninhos, ok? Você tem quantos anos? Eu vou falar, vou falar a idade humanica. Eu tenho, só no meu aniversário que eu vou falar. Ah, eu, na, em Formacaju, eu tenho 110. Então, eu vou falar errado, os docs, eu acho, docs, cartos. Se teve outro canal, sim, só que não nesse celular que é o meu. Sim, o celular da minha mãe, isso foi muito tempo atrás, lá em 2013, 2014, por aí. Gostava nos vídeos, nada a ver, tipo, postei um vídeo chamado, lutei com o Godzilla, e, tipo, era eu, era eu atuando, tipo, eu atuando, pelo amor de Deus. Que vergonha de ver esses vídeos. Dois? Já teve um crush na escola? Tenho, até hoje. Um crush, um crush. Eu falo crush, but crush. Curse. Quantos você tem, 111, meus parças? 111, 104, 110, tô esquecendo. Qual o dia do seu aniversário? Dia 5. Agora esqueci, ah, é dia 5 de junho. Não, deixa eu conferir mesmo aqui se tá certo ou tá errado. Não, tá certo, tá certo, é um 5 de junho. Qual a sua, qual é a tua comida, comida favorita? Minha comida favorita é, é, panqueca. Não panqueca americana, que as panquecas vem em séries. Isso aqui é as panqueca brasileira. Panqueca aqui do Rio Grande do Sul. Vocês aí devem ser de outro estado, né, pelo amor de Deus. Alguém desse, daqui deve ser, sei lá, do Rio, do, do Acre. Não sei, vamos ver. O que eu gosto de fazer quando tá com tédio? Bom, eu gosto de fazer um monte de coisa, mas é tipo muita coisa. Eu vou fazer um vídeo falando as coisas que eu faço quando eu passo tédio. Uma, bom, vou falar cinco coisas. Uma dessas, eu tenho uma, um monte de coisas que eu faço quando eu tô com tédio. Vou falar só cinco dessas, desse monte. Bom, eu gosto de olhar seus vídeos. Certo, não dá pra fazer. Eu pego meu celular, venho aqui, boto o ranha moto e olho os vídeos. A segunda, eu gosto de dormir. E ainda em tempo de quarentena, essa rotina aí de olhar seus vídeos, dormir, ficou mais frequente. Tá? A terceira, é desenhar. Desenhar no papel. No papel, né, vou desenhar mais onde. Ah, no celular. A quarta, a quarta, olhar Power Rangers. Qualquer Power Rangers pra mim é... Qualquer Power Rangers. Pode, não, pode ser um velho, um novo. E a última é... A última é... Jogar futebol dentro de casa. Não, tipo, dentro de casa. Aqui tem um pátio. Então, eu só saio e fico num pátio jogando. Já volto aí, gente. Foi lá no banheiro rapidinho. Pra vocês, foi bem rápido. Eu indo no banheiro, porque... Foi rápido. Só fui lá. Fiz o número ruim. Já voltei rapidasso. Tá, isso foi. Agora o nosso Ranger. Não, agora... Ah, não, agora é o... Gojira 2004 Gamer. Eu tô andando aqui, porque eu tava deitado gravando isso. Eu não aguento mais ficar aqui. Então, você vai ver eu caminhando. Tu gosta de comer o quê? Panqueca ou a pizza? Panqueca. Mas pizza eu também gosto. Cadê o Ghidorah X? Ó. Isso daí... Quem fala Ghidorah Cize, na verdade, é Ghidorah X. X. Bom, o Ghidorah X, ele tá aí, passeando. Ele... Eles armou uma casa. Ele tá morando perto, por aqui, o Ghidorah X. O Ghidorah X tá passeando. Ele tá curtindo. Nessa quarentena, ele não... Ele tá curtindo com os amigos. Foi a velha... Comunga. 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 Eu não quero falar nada mal das pessoas... Meu Deus do céu. Mano, então... Coisa ruim tá passando por aqui. Sai... Ô, cachorro, fica quieto. Ô, cachorro, por favor, fica quieto aí, por favor, né? Pra gravar o vídeo. Ô, cachorro, por favor, fica quieto. Por favor. Se ficar quieto, eu continuo gravando o vídeo. Ok? Ficou quieto. Ah! Ah! Não, mas sim... Ah! Deu. Pelo amor de Deus, mano. Caçorro, por favor. Cala a boca, meu amigo. Eu quero gravar em paz. Tá bom? Se você late... Se você late mais uma vez, eu vou fazer igual o sinistro. Comer. Tô indo aí fazer esse picho, tipo, seu nome. Brincadeira. Vou ficar meio aqui com um caçolete no fundo. Bom. Eu não quero falar nada, mas escreveu com monga. Mas eu não quero... Eu não tô falando mal, e sim, eu sofri um errinho. Todo mundo comete erro aí. Só escreveu e botar o N. N, né? Pra ficar com monga. Faz sentido, mas não vou... Agora, o último. Ranger branco, 15... Hã? 15 minutos? Como eu trouxe? Tu gosta de Power Rangers? E qual? Bom. Eu gosto de Power Rangers. E qual Power Rangers? Eu vou falar só três. Eu gosto desses três. O Dino Charge. O Mine Morphs Power Rangers. E o Power Rangers Força Animal. Isso daí. Eu também gosto de outros. Samurai. Força do... Do vento. Força do tempo. O End of Space. Tu gosta de qual Ranger? Eu gosto desses... Quatro aqui. Mano. Eu gosto do... Do branco. Do verde. Do... O azul. Do... Dourado. Ranger dourado. E o... Vermelho. Luta com God Produções? Não. Eu vou morrer. Na luta. Não quero lutar com ele. Então esse... Mano. Esse cara é novo, né? Então vão no canal do Ranger Branquinho. Escrevam. Ranger branco da zoeira. Escrevam. Por favor. O cara é novo. Abraço. Então isso foi vídeo. E tchau, mil amigos. Hum.